Bom dia, perfeitas! Olha eu, todas descabeladas. Gente, bom dia, bom dia, bom dia! Perfeitas! Eu não ia gravar hoje o meu dia pra vocês, mas como aqui é o meu diário e eu gosto de compartilhar minha vida com vocês e tudo que acontece, porque vocês fazem parte dessa família, minhas gatas. Eu pensei, ah, vou gravar. Por que eu vou gravar hoje? Porque hoje tem a festinha da escolinha da Miria, né? Que é aquela fase gostosa, que a criança faz aquela festinha de dia das mães, comemoração e canta musiquinha. É uma coisa muito fofinha. Então, hoje ela até falou, mãe, coloca um vestido que eu quero de vestido. Então, ela já foi pra escola e três horas da tarde é a comemoração do dia das mães. Então, eu vou lá e vou filmar e vou levar você junto comigo. As maiores já não tem mais isso, né? Já estão mais crescidinhas, né? Eles estão no... A escola dela já não tem mais essa coisa fofinha daquele negócio de festinha de dia das mães, de escolinha enfeitada, que a Miria tá nessa fase, né? Que é uma delícia, gente. É uma delícia. Pra quem é mãe, comenta aí. É uma delícia essa fase, né? Tudo é muito amorzinho o que eles fazem pra gente. E o que que acontece? A casa tá toda limpa, porque ontem eu gravei pra vocês, então eu limpei toda a casa. Então, a casa tá super limpa, mas eu vou passar um aspirador de pó. Pra quê? Pra mantê-la limpa. É isso que eu faço. Quando eu não vou limpar, eu só passo um aspirador de pó e tiro o pó das coisas, mas eu mantenho ela sempre assim, limpa, organizada. A roupa é uma coisa que vocês me perguntam muito. Paula, como que é a sua rotina da roupa? A roupa é assim, a máquina... Tem roupa na máquina, tá cheia? Bato. Quando a máquina tá vazia, eu escolho pra colocar o quê? Cobertor, edredom. Eu vou batendo aos poucos. Eu não tenho aquele dia pra bater. Hoje eu peguei duas cobertas e fui bater, que é a da Pietra e a da Isabela. Então, eu vou fazendo assim, entendeu? Pra poder... Hoje eu troquei os lençóis, então eu já bati os lençóis, já lavei, já tá limpa. Lavei ontem mesmo. Então eu vou fazendo assim pra manter. Por quê? Porque a casa é muita gente e é muita roupa e eu tenho que, né, seguir o fluxo, né, gente? Tenho que ir mantendo a roupa em dia, pra não acumular. Eu não gosto de acumular. Tiro do varal, já dobra, guarda, já deixa tudo organizado. Eu gosto muito... Acho que a vida, assim, segue mais fácil, sabe? Você tem mais tempo pra poder fazer outras coisas. E tá pra chegar umas coisas do Mercado Livre. Eu tô pensando ir lá no centro rapidinho, que eu preciso comprar um tênis pra Miriam. Então eu preciso ir lá no centro. E antes das três horas eu tenho que estar de volta pra ir na festinha da escola. E de tarde eu tenho que fazer as minhas unhas. A Claudete vem fazer as minhas unhas hoje. Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu quero mostrar pra vocês primeiro que eu recebi quatro coisinhas da Lil Chic. Lil Chic é uma loja lá da China. Uma lojinha maravilhosa, com os preços super em conta, coisas de qualidade, muito boa. E a loja pediu pra me escolher, né? Não é parceria. É aquelas lojinhas que às vezes dão aqueles bônus. Quase nunca eu aceito, gente, pra falar a verdade. Porque eu não tenho muita paciência de ficar rastreando, entendeu? Mas essa aqui eu aceitei porque eu já tinha comprado um vestido faz um tempo já na outra casa. E eu gostei muito da qualidade. Então dessa vez eles me deram um... Pra eu escolher umas pecinhas lá, eu escolhi essas quatro coisas. E eu vou compartilhar com vocês porque são coisas bacanas. E coisas bacanas a gente divide. Eu tô louca pra que cheguem umas coisas no mercado lindo. Eu escolhi um ógulo, só que eu não escolhi dessa cor, gente. Eu escolhi preto. Eles me mandaram um rosa, entendeu? E eu achei muito lindo, mas eu não sei se eu vou usar ou se eu vou deixar para a Pietra, tá? Mas ele é muito lindo. Vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo. E eles deram um cupom de desconto pra vocês de 15% de desconto. Então descontinho a gente gosta porque a gente gosta de economizar. Lá tem roupas, cama, mesa e banho, coisas pra casa. Eu gosto bastante. Mas assim, teve uma loja que eu escolhi, gente. A loja enviou, só que assim, chegou duas capas de almofada. Um tapetinho e as outras coisas se perderam. Eu não rastreei. Não sei o que aconteceu. Por isso que eu sou um pouco estressada com coisas assim quando vende fora, sabe? Fiquei meio estressadinha. Esse óculos. Esse óculos eu achei ele bafo, gente. Olha. Ficou chique, né? Eu gostei. Esse aqui eu gostei. Esse rosa eu gostei. Mas se ele fosse preto, eu acho que ele ia gostar mais. Eu já tive uma fase bem rosinha, né, gente? Agora não tanto. Aí eu escolhi essa blusa. Eu achei da qualidade maravilhosa. Uma blusinha assim. E ela tem a manga assim rasgada, ó. Eu achei muito linda. Essa blusa assim com essas mangas rasgadinhas. Gostei, gente. Gostei bastante. Tá? Vou tirar essa cola aqui. Gostei. Vocês vão ver eu usando, provavelmente. Ai, que delícia. Esse solzinho entrando pela janela. Minha sala, gente. Ali a bagunça de chinelo da Nicole e do amor. Gente, a minha casa não tá suja, ó. Tô batendo roupa. Tá tudo assim. Não passei o aspirador de pó na casa, porque eu vou ter que sair, gente, correndo na loja ali. Que eu preciso trocar um negócio. E eu preciso comprar um tênis pra Miria. Porque a tarde eu ainda tenho uma festinha pra ir. Então, assim, eu vou passar o aspirador de pó. Depois, quando eu chegar, daí eu pego o aspirador e aspiro. Eu tirei pó de tudo. Não tem louça na pia. Nossa, soltar o limpa-vidro, porque eu tava dando uma limpadinha nas janelas, né? E eu uso esse aqui, ó. Que eu amo. Então, gente. Mas tá tudo organizadinho. Vou tirar só o chinelo que a Nicole deixou ali. Mas não tem muito o que fazer. A Pietra tá se arrumando. Mas quando eu voltar, eu mostro pra vocês o que eu comprei. E mostro também o que talvez chegue hoje do Mercado Livre, gente. Eu tô batendo roupa, vou deixar batendo. E vou lá. Vamos comigo. A Pietra tá se arrumando. 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 estava linda minha princesa estava dançando olha o que eu ganhei de presidência das mães que é isso aqui miriam uma cartinha gente vocês não têm noção que é ganhar uma cartinha maravilhosa feita pela mídia é um sucesso gente essa cartinha é me é um sucesso a minha sandália repetiu no meu óculos manda um beijo para as meninas perguntam se elas gostaram da música olha isso aqui olha isso aqui que coisa mais linda que a Miriam me desenhou é o desenho maravilhoso ó essa é essa? essa tá linda amor que coisa linda gente olha o detalhe da bunda vocês viram que gracinha a festa da Mir e agora eu tô aqui com a minha amiga Cláudia fala oi Claudete Oi Cláudia tudo bem? vou gravar o vídeo fazendo a unha com a Cláudia tá aí quando eu terminar de gravar o vídeo o papo de manicure eu volto gravando para vocês então vou fazer a minha unha agora nesse exato momento então caso tá assim eu acabei de chegar depois eu mostro as coisas que eu comprei para vocês tá bom então daqui a pouco eu volto o que você ganhei no dia das mães o pior não gente pelo amor de Jesus filhos acho que não tem filhos muito que me assiste tem sim né que todo mundo tem uma mãe não dê panela ferro de passar roupa ferro de passar não dê vassoura rodinho gente isso aí é obrigação mãe odeia jogo de tapoer se você não tem opção para dar presente pega um envelope bonito bota uma quantia em dinheiro dentro e dê para sua mãe dê um perfume dê maquiagem faça sua mãe se sentir mulher não se sentir maldoméstica gente porque ai eu ganhei de presente um liquidificador não é presente não é presente não me venha com esse tipo de presente por favor tá pessoas porque eu não vou aceitar agora olha aqui uma viagem um sapato uma coisa que realmente a sua mãe use se você não tem dinheiro uma flor tem mulheres que gostam de ganhar eu já odeio ganhar coisas para casa eu acho assim que não tem presente ai eu te dei um sofá de presente se é meu é de presente só eu que vou sentar nele sabe isso gente não é presente então assim dê algo para sua mãe que realmente ela use eu já ganhei o meu o que? meus óculos boa dois óculos dois óculos bom presente vai enxergar vai estar bonita vai estar linda vou parar de tirar os bico da Paula nossa já vai ajudar bastante é um presentão eu vou ganhar um almoço é maravilhoso entendeu? porque porque eu não vou precisar fazer comida então eu vou passear vó não dá para você ter bastante prevenciado cabelo tá linda amiga lógico tem que ganhar coisa para mim é verdade gente então assim é dê presente para a pessoa não para a casa da pessoa eu acho que tem mulher que gosta gosta de ganhar presentes assim eu não curto eu também não eu não gosto eu fico extremamente chateada quer me dar assim é um dia normal entendeu? não que eu trouxe assim sem ser data comemorativa eu acho bacana amiga que cor que eu passo ai não quero escuro a bolsa não não quero escuro vai de nude vamos de nudez nudez meninas deixa eu falar para vocês olha a cor que eu pintei as minhas unhas eu vou deixar esse vídeo essa cor aqui ó linda e eu vou parar por aqui o vídeo para poder a Pietra editar esse vídeo e eu postar ele amanhã então é isso um dia de beijo ai eu não mostrei as coisinhas gente porque eu acho não amiga não borrou eu vou fazer um vídeo separado das coisinhas que chegou gente uma coisinha do mercado livre mas acho que eu vou fazer separado esse vídeo porque já está escuro ai amanhã eu gravo e mostro para vocês prometo que eu vou mostrar tá bom? grande beijo fique com Deus até o próximo vídeo tchau